Galera do Metal Tão difícil vai ser voltar a ser O que sempre fui Do início forças pra esquecer Todas eram em vão Não sei mais pra onde eu posso vir Pra onde seguir Difícil tão assim Pro mundo e pra mim Não tem como fugir, não O escuro fuge na mente como um garoto inocente que tenta falar Como o Arthur do Pedido em Seixão e Cumpriu que tenta gritar Se nada te acontece Sua vida é em vão Será que valeria Fugir de tudo outra vez? Tão difícil vai ser voltar a ser Voltar a ser O que sempre fui Do início forças pra esquecer Toda zero em vão Não sei mais pra onde posso ir Não sei mais pra onde seguir Difícil tão assim Pro mundo e pra mim Não tem como fugir Não tem como um garoto inocente que tenta falar Não tem como um garoto inocente que tenta falar Como o Arthur do Pedido em Seixão e Cumpriu que tenta gritar Se nada te acontece Sua vida é em vão Será que valeria Fugir de tudo outra vez? Não tem como um garoto inocente que tenta accessing Não quero nunca voltar Jamais naquele lugar não Segui pra me requer E aí galera, nós somos o La Raza O conteúdo que vocês acabaram de assistir Estará disponível em breve no Youtube Em todas as plataformas digitais Acesse a Fortaleza Tamo junto na Raza É nóis